O documento que oficializa o bloco parlamentar foi protocolado na Câmara. Ele será composto por cinco vereadores, Edmar Félix, Marquinho Clementino e Careca da Água Mineral, ambos do PROS, Marcos Vinícius do PSC e Edmar Máximo do PHS. Essa ideia surgiu de conversa entre nós cinco mesmo, de querer que o melhor aconteça. Vem uma pressão de um lado, vem uma pressão de outro, então hoje nós queremos reunir os cinco aqui e toda decisão vai ser tomada mediante o cinto. Nenhum toma decisão separada. Nós estaremos unidos, votando junto em todos os projetos que vierem, que seja do Legislativo, que seja do Executivo, de qualquer situação, nós estaremos votando junto. A medida inédita em Divinópolis dá liberdade e poder efetiva aos vereadores, que passam a ter uma decisão expressiva na votação dos projetos. A intenção é que todos os projetos que forem para ser votados, essa comissão estará reunindo para que nós possamos chegar a um consenso melhor. Porque eu tenho uma ideia, ele tem outra, o outro tem outra, então nós vamos chegar nesse consenso para a gente ter a certeza de que está fazendo o melhor para a nossa cidade. Apesar de projetos da Prefeitura terem gerado desgastes, como a proposta que extingue o cargo de auxiliar de serviços, o grupo afirma que não pretende seguir a linha de oposição ao governo. Em momento algum, esta comissão que está sendo formada, ela tem um âmbito de oposição. Em momento algum nós queremos ser oposicionista ao governo. Nós queremos trabalhar para o bem comum. Se votar o projeto favorável ao governo do município, é melhor pelo bem da população, estaremos votando a favor do executivo. Se não, estaremos votando o contrário. Vai ser um consenso entre os cinco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto